Música Fight Night, na categoria até 57 quilos Chegou a vez das meninas, Muay Thai Amador Feminino Representando a Academia Brutus de Mariana Senhoras e senhores, Fernanda Música E a fila adversária do Corner Vermelho representando a Academia AFS Kickboxing Senhoras e senhores, recebam Dieme Música 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 Muito bem senhoras e senhores, lembrando que eu saluto com a luta armadura de nós. Obrigado. 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 Não pode! Não pode! Não pode!!! Agora a gente é né? E é o que? Sim! Boa! 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 Maquei! Segundo round! Boa! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.